E com o seu nome me apalmarei quando eu te sei E quando eu falo tudo Eu mostro do que sou o meu pai Mas nada se compara ao bem que você me faz Mostro tudo, é divertido, colorido e cheio de calor Eu posso até não entender de tudo Mas isso é tudo que eu entendo por amor Em vez de palavras, mudo as frases Tudo pra te convencer Da minha ignorância, do algo confiou-se Quando o assunto é você Eu me sinto em ti e tudo Tão devagar Tô com o mesmo a dor da pele Não sei como me acalmarei com você E quando eu falo tudo Eu mostro do que sou capaz Mas nada se compara ao bem que você me faz Mostro tudo, é divertido, colorido e cheio de calor Eu posso até não entender de tudo Eu posso até não entender de tudo Mas isso é tudo que eu entendo Isso é tudo que eu entendo Por amor Isso é tudo que eu entendo Por amor Por amor Valeu E quando eu falo tudo Nada se compara ao bem que você me faz Mostro tudo, é divertido E quando eu falo tudo Eu vou te dar Eu vou te dar